Nesse sábado, dia 4 de dezembro, faz 10 anos da morte de Doutor Sócrates. O lendário craque do Corinthians e da seleção brasileira marcou os anos 80 com as suas jogadas geneais e seus fortes posicionamentos políticos dentro e fora de campo. Pra relembrar a carreira e as principais realizações do principal articulador da democracia corintiana, corre lá no site da TV Cultura que a gente separou uma matéria completinha pra você e aproveita e segue a gente nas redes sociais.